Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre negócios em gastronomia e eu hoje acordei e fui ler o jornal de hoje, tinha duas matérias muito interessantes eu vou estar falando sobre elas hoje, tá? As duas matérias, a primeira matéria é sobre o Paris 6 então eu vou ler aqui um pouquinho a entrevista com o Isaac Azar que é um querido aqui, dono do Paris 6, deu para a Folha de São Paulo então ele está falando que a rede de restaurantes Paris 6 vai investir 30 milhões neste ano em seu plano de expansão para inaugurar mais 7 unidades a empresa abrirá operações em Goiás, Bahia e Paraná então, eu vou falar que o Paris 6 é uma empresa que é muito voltada para o marketing muito focada para o marketing, além de eles serem super profissionais muita gente fala assim, nem sei se a comida nem é tão boa, não sei o que mas vive lotado, é fila toda hora e a gente sabe que é um sucesso total e o Isaac aqui trata o negócio dele como um negócio então ele é super profissional e ele consegue expandir através de parcerias ele na verdade só tem duas franquias, o resto tudo são unidades próprias junto com sócios e ele realmente conseguiu profissionalizar aquele bistrô, que era uma coisa mais caseira e começou pequeno aqui nos jardins, mas tipo, ele conseguiu fazer com que fosse um negócio bem sucedido e ele hoje em dia, ele consegue replicar esse negócio dele de maneira com que todas as casas dele ele tem a mesma ideia, a mesma imagem e todas tem fila na porta então, é isso que eu quero mostrar para vocês que quem faz direitinho e consegue ir para longe agora, outra notícia que eu vi de hoje, então vou ler aqui ó fogo de chão é vendido por 560 milhões de dólares milhões de dólares, né então assim, a empresa já estava aqui na bolsa de Nova York e tal mas tipo, já tinha sido vendido por um grupo americano e aí ela continua crescendo muito e vai expandindo muito então assim, é uma casa que a gente viu que era uma casa premium que tinha um atendimento nota 10 e que tinha o serviço e a comida na nota 10, óbvio, né e começou aqui em São Paulo também que ela foi crescendo, crescendo, foi expandindo, foi abrindo unidades fora do país e aí, depois foi comprada por um grupo e aí, hoje em dia, esse grupo quer expandir para o mundo inteiro então assim, o que eu quero falar para vocês é que tudo isso é possível sim basta a gente profissionalizar o nosso negócio a gente não tem que pensar num restaurante só como aquele restaurantezinho de bairro ou tipo assim, que seja melhor na sua cidade não, vamos profissionalizar ele, vamos pensar num negócio como uma coisa grande e isso o marketing está muito forte a gente sabe que essas duas empresas que a gente está falando aqui trabalham muito bem o marketing deles, tá então, é essa dica que eu quero deixar para vocês hoje e sucesso!